Fãs de Miguel Vicente e Bárbara Parada reagem fim do namoro, nunca teve pernas para andar. Ponto e vírgula esta terça-feira, dia 14 de fevereiro, Miguel Vicente e Bárbara Parada confirmaram o fim da sua relação. O casal começou a namorar no Big Brother 2022 PES, mas acabaram por se separar ao fim de dois meses. Ponto e vírgula Bárbara Parada confirmou o fim da relação e Miguel Vicente pediu respeito aos seguidores. Mas não tardou até que os fãs do agora ex-casal se pronunciassem sobre a notícia, nas redes sociais. Ponto e vírgula dentro da casa notava-se perfeitamente que ela não gostava dele, é uma miúda fria e calculista. Tudo o que fez foi pensado, já estava à espera, ela nunca gostou dele para namorado. Afirmaram alguns internautas. Eu já contava com isso, a Bárbara merece o melhor, é a minha opinião, destacou outro. Ponto e vírgula nunca teve pernas para andar. Ele é muito terra à terra e ela muito senhora do seu nariz. A forma como ele era um cavalheiro para ela, a forma estúpida como ela sempre o tratou. Deu-lhe o jeito na casa, achava que ia ser outra Joana mas teve azar. Ele mereceu e levou mesmo o prémio contra tudo e todos, lê-se ainda. Ponto e vírgula recorde-se que Miguel Vicente venceu o Big Brother 2022 PES com 73% dos votos. Bárbara Parada ficou em terceiro lugar.